Música Vai, 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 passa, 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 passa Filha! Ai meu Deus, eu não acredito, eu quase passei Oi pai, que foi? Vem minha querida O almoço tá pronto Ah, o almoço tá pronto Nossa pai, que cheirinho bom hein Meu Deus, olha Vamos usar um só E olha que você não é muito bom na cozinha não hein Será que tá bom? Ah, deve tá, não é possível, é sempre fácil Você tá se esforçando bastante, então eu vou dar um desconto, viu? É, se não tiver bom Deixa eu ver Nossa pai, que delícia Tá bom, tá gostoso, tá gostoso? Tá muito bom pai, adorei Que bom filha Ai pai, tava muito bom mesmo, viu? Parabéns Olha que eu ia até dar um desconto pra você Porque você tá aprendendo, se não tivesse bom né Mas como tá bom, ó, parabéns Tá uma delícia Sabe a nota que eu dou 8,5 Tá? Porque eu gostei bastante Né? Eu só achei que faltou um pouquinho do quê? Masterchef agora? Eu só achei Que faltou um pouquinho Um pinguinho de sal Pra mim da 9 Ó, tudo bem Não tem problema Mas mesmo assim tá ótimo Pai, 8,5 8,5 você passa de ano Tá bom? Agora eu vou voltar pro meu jogo Ó, e ela não fica viciada não, hein? Ai pai, eu já tô viciada Eu adoro jogar Roblox É a melhor coisa que tem Tá, tá, tá Vai, 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 vai Tem que passar, tem que passar Meu Deus, eu não consigo passar É, Tumi Olha, já tá chegando Aniversário da minha filha Eu preciso comprar uma coisa Bem legal pra ela Uma coisa que ela vai usar Pra sempre Uma coisa que ela fica Bastante feliz Mas são muitas coisas, né? Eu tenho medo de comprar E ela não gostar O que será que eu compro? Ai, nossa, já tô indeciso Eu tinha passado lá no Centro Lá na cidade Tinha visto umas roupinhas Uns brinquedos lá Tinha visto umas coisinhas Será que ela vai gostar? Ai, tô indeciso Não sei, mas tem que ver certinho Eu vou dar qualquer desculpinha Falando que, sei lá Vou pra algum lugar Só pra não poder comprar O presente dela, né? Porque tá O aniversário dela tá chegando E eu preciso comprar logo Porque eu não vou ter tempo Porque eu tenho que trabalhar, né? Ah, acho que eu vou jogar outra Filha Oi, pai Eu vou lá no mercado Você quer ir comigo? Não, não quero não Tá bom, eu já tô indo, tá bom? Tá bom, vai lá Se comporta Tá bom Ai, eu adoro o papai Assim, é só eu e ele, né? É, mas eu adoro que ele é um paizão, sabe? Ele cuida tão bem de mim E a gente se dá muito bem Isso que é o melhor Hum, que delícia esse milkshake Meu Deus, adorei Filha Oi, pai Cheguei Hum, que bom que você chegou Comprou alguma coisinha pra mim? Não, não Só fui fazer as compras mesmo Ai, pai Nossa, nem um chocolatinho Um petisco Não, já tem ali Você que não quer Hum, na verdade Eu tô até mandando Até milkshake, né? É É mesmo, né? Pai, tudo bem Tudo bem Ah, filha Esqueci de falar pra você Então Eu abaixei um aplicativo De relacionamento, né? Hum Assim, onde É pra relacionar com a pessoa Entendeu? Ficar Tipo Ter um avançado com a pessoa Tipo Não acredito, pai Ah, filha Eu sim Eu abaixei Ai, eu não tô acreditando Você quer mais alguém pra família Não tá gostando de ser De ter só gente aqui na casa, não? Não, é porque seu pai também Não quer ficar sozinho, né? Seu pai tem que arrumar alguém Ficar com você aqui em casa Porque, ó Todos os dias eu tô trabalhando Entendeu? Ai, pai Mesmo assim Eu acho que isso é injusto Eu acho que você não deveria Armar uma mulher, não Ai, minha filha Todo mundo tem Todo mundo tem Não todo mundo Tem gente que quer ficar sozinho Mas eu sim Eu pretendo, sabe? Hum, pai Sei lá Eu não gosto dessa ideia, não Ah, filha Mas aí Você tem que ir ver, entendeu? Porque eu quero Hum Tá bom, né? Já que você quer Aí a questão é sua, então Eu vou pro quarto Aff, eu não acredito nisso Eu não queria, né? Ai, hoje tá um dia Incrível Meu Deus Hoje é meu aniversário Eu tô tão feliz Onde será que tá o papai, hein? Ele deve estar no quarto Se arrumando, né? Porque hoje Ele vai conhecer a menina Que ele É, né? Tava conversando no aplicativo De relacionamento Vamos ver se é uma pessoa legal, né? Porque Aff, eu não queria ter uma madraça Nem nada do tipo Aff, que raiva Meu pai, hein? Meu Deus Pai Ô, pai Nossa, pai Tá bonitão, hein? É, claro Tá se esquecendo de nadrão? O quê? Pai, você não vai lembrar? É sério O quê, filha? Meu aniversário Ah, verdade Calma aí Vou passar uma por foto Ué Aff, meu Deus Você olha Se eu falar verdade Nem me deu parabéns Eu não acredito Meu pai tá tão ansiosa Assim pra ver aquela mulher Que nem lembrou de mim Não acredito, gente Nisso Eu não tô acreditando Filha Oi, pai Que fo... Pai Que que é isso? É meu? Aham Tudo seu Ah, pai Pai Será que é o que eu tô pensando? Que é? Será, bem? Aliás, primeiro, obrigada, né? Um aniversário Feliz aniversário, meu amor Ah, agora sim Ah, meu Deus O iPad que eu sempre quis Pai Não é nem um tablet É o iPad Sim É um iPad Olha o tamanho disso Meu Deus Olha, deixa eu falar aqui com você primeiro Ah, o quê, o quê? Pai, fala, fala Eu quero que você Não Cuida bem disso Tá bom Não quero que você fica muito viciada Aham Quando eu tiver no serviço Pode mexer Tá bom Ai, pai Eu vou usar pra estudos E pros meus jogos Claro Isso Quando eu tiver em casa Você come Faz cozinha Não fica muito viciada Tá bom? Tá bom, pai Espero que você tenha gostado Ai, esse é o melhor presente de aniversário Obrigada mesmo, pai Você é incrível Agora vai lá encontrar a menina Vai, vai Vai lá encontrar, né? Vai curtir, pai Vai lá conhecer ela Tá bom Tô indo, minha princesa Hum, tá bom Vai lá, pai Ai, eu adorei esse iPad Eu já vou decorar Já vou configurar Vou tudo E vou colocar os meus negócios de estudo Livro E jogos Claro Que não pode faltar Porque de filme, sério Essas coisas Já tem na TV Eu o vejo na TV Então não precisa colocar no tablet Oi, oi Você que é? Jéssica? Sim, sou eu mesma Sim, sou eu mesma Oi, oi Jéssica Tudo bem? Tudo Então era você que eu tinha conversado no Tinder Olha, você é muito mais bonita aqui Pessoalmente do que na foto Ai, obrigada Mas você tem filhos? Tenho Tenho uma menina Hum Olha, eu não gosto de caras que tenham filhos, tá? Então acho que vai acabar aqui sim mesmo, sabe? Olha, infelizmente tem que ir, tá? Tchau Oxe Ah, que doida Só por causa da minha filha? Ah, então tá bom, né? Se for por causa disso, eu também nem quero Eu, hein? Muito estranho Mas olha Eu vou dar uma olhadinha ainda no aplicativo, entendeu? Vou ver, entendeu? Vou olhar assim pra ver se a pessoa é boa Entendeu? Pra fazer a mesma coisa Pra me encontrar com ela Porque isso daqui Deu errado Isso aqui nem deu certo, né? Então, peraí Eu já vou dar uma olhadinha aqui, né? Rapidinho aqui Deixa eu ver se tem alguém bonitinho Ai, pior que eu não tô vendo ninguém assim Legal Parece uma pessoa legal Porque isso daí já deu errado, né? Ficou falando da minha filha Hum, terminei de configurar tudo Ai, ficou ótimo Agora é só baixar os aplicativos aqui E acabou Ai, eu vou jogar Tirar bastante fotos Oi, filha Fazer estudo Oi, pai Oxe, pai, mas já? É que não deu certo Deu errado Foi o quê? 20 minutos? Você saiu? Deu errado Deu errado, pai? Nossa Ela chegou e falou assim E você? Você tem alguma filha? Filhos? Filhinho? Aí eu falei que tinha uma menina, né? Uma filha Aí ela disse assim Ah, então eu não quero não Entendeu? Eu não gosto de ser madrastas, entendeu? Não gosto de me relacionar com caras que tem filha Ah, acho que tudo bem, né? Se ela não quer Não sei tudo bem, não Oxe Mas tudo bem Se não quis, também não quero Entendeu? É, pai Se ela não gosta fazer o quê, né? É, né? Mas vou procurar aqui, né? Ah, não, pai Eu acho que você deveria pensar Que só pode ficar gente mesmo, entendeu? Ah, filha Só um ninho Eu quero é pra você isso Ai, pai Acho que você não precisa arrumar ninguém Só nós dois aqui nessa casa tá ótimo Não quero compartilhar com mais alguém aqui dentro Filha, eu preciso Eu não posso deixar você aqui sozinha Só se for alguém de confiança Mas às vezes eu fico na casa da vovó e na casa da tia Às vezes Às vezes é muita coisa Ontem mesmo eu fiquei Não, ontem de ontem no caso Ontem de ontem, né? Aí você ficou aqui duas vezes aqui Sozinha em casa A maioria das vezes você fica aqui Pai, mas eu adoro Ai, pai Tem que ficar Tem que ficar pra dar comida pra você, entendeu? Pra fazer as coisinhas Ai, eu sei, pai Tá bom Tudo bem, né? Se vai te fazer feliz Você faz o que você quiser Ai, eu não queria Por mim só ficava nós dois aqui, sabe? A gente ia viver assim Porque a gente se dá tão bem, sabe? Filha e pai Ótimo Só nós dois aí na casa Perfeito Agora tem que compartilhar com outro alguém? Ah, não Ai, tem que ficar dividindo minhas coisas Não gosto disso Quer saber? Eu vou jogar um pouquinho Isso sim Ô, querida Bom dia, pai Tudo bem? Bom dia Ó, toma cuidado, tá bom? Pra ir na hora da escolinha, tá bom? Sua Já tô indo trabalhar Tá bom, pai Beijo Bom trabalho Amém Ai, ai, ai Também meu cafezinho Agora deixa eu ir Eu tenho que levar a chave Porque meu pai vai chegar bem depois de mim Então eu vou chegar Tem que abrir portão Essas coisas, né? Essas baboseiras Fechar aqui Portinha Bora lá Ai, depois eu quero ir na casa da minha avó Tô com muita saudade dela Ai, finalmente cheguei na escola Cadê minha professora? Olha quem tá ali Oi, professora Tudo bem? Oi, Notícia Tudo bem, sim Hum, é Que bom Ô, professora Eu vim Professora, eu vim aqui, ó Entregar meu trabalho Que eu já fiz Vou entregar adiantado, tá bom? Porque eu já terminei Entendeu? Que eu tava em casa sem fazer nada Só jogando Eu falei, não Tem que fazer a lição da professora, né? Isso mesmo Ai, eu fiz, tá, professora? Agora eu vou lá no banheiro Daqui a pouco eu volto É bom Ai, eu adoro essa professora É a única também Que eu, assim, amo de paixão, sabe? Ela é incrível, maravilhosa Uma professora que ensina muito bem também Os conteúdos dela é maravilhoso, ótimo Nossa, pensando bem Ela e meu pai servimos muito bem, né? Porque meu pai já conversou com ela Acho que umas duas vezes Nas reuniões, assim E eles se deram muito bem Será que vai ter outra reunião de pais? Porque eles podiam conversar, né? E eu tentar fazer Criar um clima E eles virar amigos Porque eles só são conhecidos Acho que colegas, no máximo Né? Mas eu quero fazer eles virar amigos Depois se apaixonar Imagina eles namorando A minha professora Ia ser minha madrasta Ia ser sensacional Porque ela é incrível E ela, né, também Não tem ninguém Tá solteira Meu pai também Eu acho que ia servir muito bem, né? Porque meu pai quer vir com essas ideias de aplicativo Vai que ele arruma uma que não gosta de mim Ah, não Eu vou ter que ficar aturando ela? Não A minha professora é a melhor Eu já confio nela Eu já estudo com ela há muito tempo Porque ela é minha professora há muito tempo Então serve, tá ótimo Eu vou fazer umas perguntinhas pra ela, né? Eu vou dizer que é pra uma pesquisa É, professora Eu tenho umas perguntinhas pra você Pra uma pesquisa O que você gosta de comer, hein? Assim Você tem uma comida preferida? Pesquisa pra quê? É, pesquisa pra todos os professores Porque eu quero ver quem é melhor dos professores Você entendeu, né, professora? Entendi, entendi É, comida favorita? Aham Ou você não tem? Macarrão Acho que eu tenho, tipo, uma preferida preferida Ah, entendi É, professora O que você gosta de fazer no seu dia a dia, hein? Eu gosto de dar aula Dar aula? Ah, entendi E você tá solteira, né? Você não arrumou ninguém, não, né? Porque é pergunta Tá bom É porque, assim, meu pai, ele também tá solteiro E você conhece ele, né? Ai, meu Deus do céu Não, não, nem vem Não, professora Eu só tô falando Não quero dizer nada, tá? Mas, assim, ia ser bom se vocês Fizessem um encontro Se conhecessem melhor Ai, meu Deus Vai logo, vai logo, sim, tá? Que a aula já já vai começar Ai, professora É sério Que dia que vai ter reunião de pais aqui, hein? É sério, vai logo Eu ainda não sei Acho que próxima semana Próxima semana, tá bom Ótimo, professora E, olha, vem bem bonitinha na próxima semana, viu? Vem bem ainda mais bonita do que você já é, tá? Tá bom, professora Tá, calma Vou parar de brincar Mas pensa no que eu te disse Ai, é assim, né? Jogar já um verde Pra ela ficar, tipo, hum Entendeu? E eu vou fazer a mesma coisa que o meu pai Eu vou esperar meu pai chegar em casa Porque ele sempre chega atrasado, né? Do trabalho Mas, aí eu faço uma pesquisa com ele E vejo se ele vai na reunião É lógico, ele vai na reunião E aí eu fico jogando uns verdinhos também Ué, pai? Oxe Filho Já tá aqui Ah! Que sexta! Pai, você não chega depois? Sim, mas eu já chego mais cedo Ah, entendi, pai Pronto, agora sim É, pai Eu quero fazer umas pesquisas, né? Eu quero saber A sua comida preferida Eu já sei Mas falei pra mim de novo Só pra minha pesquisa A minha comida favorita Então, é churrasco Churrasco é comida, né? Ou você tá falando, tipo, massa Essas coisas Não, churrasquinho Ah, entendi O que você gosta de fazer no seu dia a dia? Então, filho Eu gosto É que o seu dia a dia Você tá trabalhando, no caso, né? Mas, tipo assim, é dia de sábado e dia de domingo Quando eu não tô, tipo, é... É, trabalhando, né? Eu gosto mais é de... Hum... É limpar a casa Eu gosto de fazer comida Eu gosto de jogar futebol Eu tenho três Os três é o que eu mais gosto Hum... Entendi, pai Entendi E nesse três aí não tá eu, né? Que coisa Eu não gosto de passar um tempinho comigo Filha, eu amo passar tempo com você Ótimo É, pai, outra pergunta Tá aqui É, você sabe, a professora minha, né? A Manu Ela... Então, o que que tem, Manu? Eu conheço a... A loirinha A loirinha, sim A bonita Mas só que... Bonita? É, bonita, né, pai? Realmente Então, sei lá, assim, sabe? Vocês já estão solteiros Né? E assim, quem sabe? Pode rolar alguma coisa Ó, na próxima semana vai ter reunião de pais, tá? Vai pra você ir? Entendeu, pai Eu acho que ia combinar vocês, né? O que que você acha? Ótimo Não te deram, minha filha Não, não, não Eu tenho um... Ela tem, assim, só pra saber mesmo Ela tem altagram Ela tem, é... É aquele negócio aplicativo lá Que eu esqueci o nome de... Instagram Mulheres É, Instagram, então? É, eu acho que sim Eu acho que sim, não sei Pede, pai Você tem que pedir Não, não, não Você tem que falar, filha Você tem que falar assim Olha Pai, você é homem Você tem que tomar atitude Pelo amor de Deus Não, eu vou tomar atitude Mandando mensagem Ai, meu Deus Pelo vício Isso vai dar um trabalho Ai, ai, ai Porque ela é minha professora E ele é meu pai, né? Como que eu vou fazer isso rolar? Ai, eu vou ter que dar um jeito Meu pai, ele é muito tímido Eu vou ter que, né? Resolver as coisas Pra os dois ficarem juntos Agora É, pai, eu tô indo pro quarto, tá? Tchau Tá bom, meu filho Hum, vou desenrolar um plano aqui Mas vai dar certo Os dois vão ficar juntos sim Entendeu? Eles tem que ficar juntos Já que meu pai quer arrumar alguém Arrumar minha professora Ela é incrível, maravilhosa Entendeu? É muito legal A gente já se dá bem Então vai ser ótimo Vai ser uma madrasta incrível Mas É porque Faz tempo que eles não se vêem Porque eles já são praticamente amigos É porque eles têm que conversar Eles vão conversar E se nada der certo Se meu pai não tomar coragem Eu vou lá E peço o Instagram dela, né? Já que eu tenho muita intimidade com ela Fazer o quê? Ai, eu vou ter que ajudar muito Esses dois Pelo visto Ai, vai ser difícil Eu vou ter que fazer um trabalhão Pra isso dar certo Tamo chegando, pai Tamo chegando Deixa eu estacionar Certinho Reunião de pai Vamos ver se você tá boa, hein? Pai, eu tô boa Você sabe muito bem que eu tô boa Vamos ver se você tá comportadinha Mas eu acho que você tá, hein? Onde é sua sala? Aqui, ó Sala de inglês Olha quem tá ali Pai, conversa bastante com ela, tá? Vai, vai, vai lá Oi, professora Oi, com licença Tudo bem, Manuela? Oi Oi Então você veio pra reunião da Letícia, né? Exatamente É, ele veio Olha, ela é uma aluna muito boa Tem notas excelentes Ai, tá vendo, pai? Você é comum Que bom Ela conversa muito? Não, não Ela não conversa muito Ela tem os horários livres Ela conversa Mas tirando isso, não conversa, não É Ai, que bom É, professora Você tem Instagram? É, tenho Por quê? Ah, passa pra gente Pra eu e meu pai seguir você Vai ser bom, né? É Por quê, Marlon? Quer meu Instagram? Ah, quero, quero sim Ei, professora Não é bobinha Nem um pouco Aí, pai Pega ali o Instagram dele Para de você trometer É longo, pai Pega o Instagram dela Opa Me dá aí Meu nome é Marlon, tá bom? Não se esqueça Marlon Olha, Manu Deixa eu falar aqui Dá pra gente sair, né? Tipo assim As coisas são melhores Né? Aí você pode me passar Seu Insta Pra gente marcar o horário certinho É, é verdade Ai, ótimo Olha, pode ser à noite Se você quiser É, Didi Pra tomar É, tipo assim É, no restaurante Juntar Hum Comer alguma coisinha É, um sorvete Almoço Um Um gavião assado Sabe? Eu adorei isso Meu Deus Eles estão conversando Bastante Eu acho que pode rolar Até um encontro Aí Eles virão Grandes amigos Depois disso Rolar um clima A mais E eles ficam juntos Imagina Ai, vai ser ótimo Porque é isso Que eu quero É Tá rendendo um papo Tá bom Tchau, bebezinha Eita Tem bebezinha Pai, que que é isso? Tá chamando ela de bebezinha? Oxe, filha É um jeito carinhoso Meu amor Olha, eu te chamo de meu amor Minha pequena, minha nãzinha Não, minha pequena, minha nãzinha Já é demais Você tem que falar isso pra mim Porque eu sou sua filha Eu acabei de falar Que eu chamo isso de você Ah, que susto Se você pretasse a atenção Desculpa, pai Mas e aí, vocês vão sair? A gente vai sair Sério? É, a gente vai jantar A gente vai comer gavião Pudim Mas a gente não sabe assim, sabe? Se a gente vai comer lá em casa Jantar, né? Gavião, né? Que ela diz que gosta de gavião Se for lá em casa, eu vou ajudar, hein? Vê se é top Ela diz que gosta de gavião Aí, tipo assim Polvo também, ela diz que gosta Também gosta Sushi também, ela gosta Olha, pai Vamos fazer em casa Vai ser ótimo, tá? Eu vou ajudar Ou você ir pra jantar Sabe? Meu Deus, pai Vambora Ai, eu tô tão feliz É bom que ela conhece lá em casa, pai Leve ela lá em casa Vai ser melhor Vamos limpar a casa Ai, meu Deus, o carro Ô, pai A gente tem que ir de carro Que a gente fica tão feliz Vem, vem, minha filha Vem Fique tão feliz com essa notícia, pai Ai, vai dar tudo certo Vambora Vambora Porque a gente já tá Já tá na hora Tá Pai, não precisou nem eu desenrolar nada Você já furou O meu Deus Eita, o quê? Nada, pai Nada Vambora Pai, isso daí tá muito bom, hein? Ai, meu Deus Eu tenho que buscar ela Olha, filha Deixa eu falar uma coisa Decore isso daqui, tá bom? Ó, deixa bonitinho Enquanto eu busco ela Tá bom, filha? Tá bom, pai Eu só vou dar uma varrilinha Terminada De varril, tá bom? Eu já desliguei Deixa assim mesmo Tá bom? Tá bom Vai rápido Pra não esfriar Tá bom, querida Ai, meu pai tá tão feliz Eu vou até ligar essa lareira aqui Pra ficar mais claro, né? Deu pra uma visão única Ai, hoje o dia tá tão lindo Olha quantos estrelos no céu Assim, sabe? Tá uma coisa tão bonita Hum, eu tô adorando isso Eu tô tão feliz É bom que ela já conhece a casa Já entende tudo, né? Pra isso que eu ensinei melhor também É, tem que pegar encomenda Porque meu pai não fez só comida, né? Ele encomendou muita coisa Que eu vou pegar ali Meu Deus Acho que não precisava de tudo isso Pra que lanche essas coisas? Sendo que já vai ter comida Ai, meu pai exagerou demais Será que esse fogo tá desligado? Ou essa fumaça? Opa, pode vir Pode entrar Ai, olha ali quem chegou Oi, Manu Tudo bem? Ai, nossa Como você tá lindona Olha o que meu pai preparou Tudo pra você, viu? É, pra nós, né, filha? Vamos colocar comida pra gente É, pra nós Tem que ser à vontade, Manu Ó, pode ficar à vontade, Manu Senta aí Pode ficar à vontade Ai, que amor E aí, Manu Gostou de vir na nossa casa? Comer um pouquinho Ô, filha Ainda ela não comeu, né? Ela vai comer agora Ai, meu Deus Espero que você goste da minha comida É, o papai que fez, viu? Calma aí que eu vou pegar mais É, de preferência Tudo pra você, viu? Ele tava tão ansioso Sério, Letícia? Uhum Sim Olha, pai Que delícia, hein? Meu Deus É Você tava bem ansioso, né, pai? Ah, espero que você goste da comida, tá bom? É, espero que você goste Ó, se não tiver bom, você fala, tá? Tem que ser É aqui Vamos ver se você é um cozinheiro bom É, então Vamos descobrir Porque eu já sei Porque eu já sei, né, papai Fazer uma comida tão boa Olha esse cheirinho Que delícia, pai Pois é, né? Vamos conversando aí Eu vou comer daqui a pouco, tá? Tá bom, filha Vai lá Ai, eu tô tão feliz por eles Ai, ai É assim Eles vão se conhecendo Eles podem até ficar juntos Entendeu? Porque eu tô dando muitas dicas Pra Manuela Dizendo que meu pai tá interessado Eu tô dando muitas dicas Pro meu pai Dizendo que a Manu Tá interessada nele Então, pra rolar um clima já Pra ele se olhar assim Roar um clima Uma coisa Eu tô ansiosa Ai, Manu Foi muito bom, viu? Espero ver você mais vezes Prazer em conhecer você mais, tá bom? Um beijo Tchau Tchau, Manu Vai lá Pai Eu vou escapar direito Amei, amei Ou vocês vão ter outro encontro É, a gente vai sair assim Pra se conhecer melhor Vai sair pra outro lugar Pra outra cidade Cidade? Zoeira Ah, que susto Mas vocês vão sair, né? É, vai ser um lugar bem legal Tipo, não vai ser shopping Essas coisas, sabe? Eu quero uma coisa mais legal Sabe? Onde ver as paisagens mesmo Vou comer Fazer pique-nique Essas coisas Que ótima ideia Adorei isso Se você não quiser ficar aqui sozinha em casa Você pode sair com as suas amigas também, tá? Tá, eu não vou no encontro de vocês, não Nossa Tá acontecendo uma baladinha, é? Que que é isso? Vai ter show aqui, filha Vai ter show? Pai Que legal Posso tirar a fotinho de vocês, de casal? É, uma foto de casal que vem, Manu Ah, meu Deus Que lindinho Vem, foto de casal que vem, vem Ai, tira uma foto nossa É, vou tirar, lógico Vai E X Isso Deixa eu ver se ficou boa Ai, minha professora e meu pai Maravilhoso Juntinhos Como eu amo eles dois Dois namorando Que lindo Sabia que isso ia dar certo E olha Vou tirar mais uma Olha, deixa eu falar uma coisa aqui Hum, o que, o que? Aqui vai ter uma festa Que tá, ó Tá quase começando Nossa, que chique, né? E assim, aqui vai lotar essa praia Gente, vamos vir mais vezes pra praia Vai ser legal Ih, como? Vai ser ótimo Já que aqui, tipo, atrás da nossa casa Olha a nossa casa ali Gente, esse foi o vídeo Se vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho Teste pra deixar o nosso vídeo Então foi isso Um beijo, tchau Tchau Tchauzinho Tchau, Andy Beijos Beijo